Razão do meu viver Razão do meu viver Razão do meu viver É ter Jesus Vivendo em mim O pão da vida, ó Pai O pão da vida, ó Pai É sua palavra Falando a mim Não posso imaginar Viver sem Jesus Preciso Preciso Eu preciso Seguir sua luz Razão do meu viver Razão do meu viver Razão do meu viver O pão da vida, ó Pai 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 É sua palavra Falando a mim Não posso imaginar Não posso imaginar Viver sem Jesus Viver sem Jesus Preciso Preciso Eu preciso Seguir sua luz Seguir sua luz Seguir sua luz Seguir sua luz Não posso imaginar Seguir sua luz Preciso Seguir sua luz Seguir a sua luz Razão do meu viver 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 Jesus Jesus